Boa tarde a todos, eu queria agradecer muito a Comissão da Verdade e lembrar que meu pai sempre me dizia assim, que a verdade é como um sol, que por mais que as nuvens possam cobrí-la, um dia ela vai aparecer. E isso pautou sempre a vida dele e ele acreditava profundamente nisso. Ele era um homem que tinha três grandes amores, a minha mãe, a família e o Brasil. Ele queria muito que o Brasil fosse conhecido lá fora e que se tornasse competitivo internacionalmente. Ele abriu várias companhias, ele lutou por isso e devo dizer que com bastante sucesso. Acontece que isso incomodou muitas pessoas. Quando foi em 1964 que começaram os ataques e as perseguições a ele, ele dizia que não era possível que isso ia acontecer, que era uma bobagem tão grande que com certeza ia ser resolvido, ia ser esclarecido, porque era tanta mentira, tanto absurdo, que era uma coisa que não podia ir para frente. Minha mãe, que já era muito mais sensível, que já tinha uma outra visão, via talvez de fora, ela compreendeu que a coisa ia ser maior do que se estava imaginando e ficou doente. Nisso, meu pai pegou e levou ela embora daqui, porque não queria que ela se aborrecesse mais e ele tinha um amor profundo por ela e foi embora. Eles foram para a Europa e sempre acreditando que as coisas iam se resolver, que era tudo muito absurdo. De repente, as coisas foram tomando um nível muito maior, as coisas foram crescendo, foram acontecendo e ele lá, sem acreditar, porque eu acho que os empresários daquela época, eles tinham uma outra mentalidade, eles eram mais sonhadores, eles eram mais visionários, ele acreditava profundamente na justiça do Brasil, ele nunca podia imaginar que a coisa iria tão longe. Quando inventaram uma dívida absurda dele, de 23 milhões de dólares, dívida depois que foi provada, que com documentos falsos não tinha nunca existido, ele entregou o patrimônio inteiro dele, que era bastante grande, para garantir essa dívida. Aí assim foi, em seguida que ele fez isso, foi com uma canetada, tem um decreto que nós temos a cópia disso, eles proibiram a Comal, que era a companhia de café, que foi quando ele começou a levar o Brasil para a Europa, o que aconteceu, eles proibiram a Comal de funcionar e todas as companhias dele. Então, não só eles tiraram todo o patrimônio dele, como também proibiram ele de trabalhar. E com isso, todos que estavam envolvidos, não eram só ele, mas todas as pessoas que estavam envolvidas e trabalhavam com ele. Nesse meio tempo, fomos indo, no dia 4 de outubro, a minha mãe vem a falecer em Paris. Ele ficou desconsolado e absolutamente triste. E eu fiquei muito preocupada e dizia, papai, mas como que você não vai lutar, como que você não vai, o que você vai fazer? E ele dizia, a minha alma foi embora e um homem sem alma não pode viver. E assim foi. E eu ficava muito brava, porque eu era muito jovem, e eu dizia, pai, e eu? E os seus netos, e os meus irmãos, e ele dizia assim, eu adoro vocês, mas a minha alma foi embora. Ele repetia muito isso para mim. Aí, no fatídico dia 10 de fevereiro, toca o telefone de manhã, eu atendo, e era um funcionário das companhias dele aqui, Charles Stellan, que me ligou dizendo que tinham caçado a panela. Eu, imediatamente, acordei meu marido e nós ficamos muito preocupados como contar isso para ele. Como é que a gente podia dizer mais isso para ele? Dar essa notícia horrorosa para ele. Ele acordou de manhã e nós fomos tomar café. E aí, demos a notícia para ele e ele olhou, pegou na minha mão e falou, minha filha, um dia isso tudo vai passar, um dia tudo vai se esclarecer. A preocupação dele era que eu não ficasse mais triste com o que estava acontecendo. Ele sempre foi uma pessoa que pensou muito nos outros. Aí, fomos e a coisa foi indo. E aí, já foi explicado por todo mundo, todo mundo contou bastante o que aconteceu e foi uma confusão. Eu devo dizer que tenho alguns momentos que eu não me lembro muito bem de cada detalhe, porque foi muito difícil. Aí, no dia 22 de março de 65, uma pessoa recortou um monte de papéis de jornais e mandaram anonimamente para ele. Nesse mesmo dia, ele, de repente, desapareceu do mapa. Nenhum de nós sabia onde ele estava. Eu, desesperada, todo mundo muito aflito. De repente, no fim da tarde, ele voltou e nós tínhamos um... ele tinha alugado uma casa em Orgeval e ele voltou e me chamou e disse assim, olha, eu fui para Londres, precisei ficar em Pélamo, que era uma casa que nós tínhamos lá, e pensar, se eu era o homem que estava escrito no jornal, se eu tinha feito tudo isso que estava escrito lá. E eu quero te dizer e que você diga para os seus irmãos que a minha consciência está tranquila, que eu sempre fiz tudo de acordo com a minha consciência e nunca fiz nada para prejudicar o Brasil. E isso um dia vai se esclarecer. Aí, foi aí que eu estava com muita raiva e falei para ele que eu jamais voltaria para cá. E ele me falou que eu tinha que amar o Brasil, porque os homens passam e o Brasil fica. isso foi... eu queria só dizer o seguinte, isso foi no dia 23 de março de 1965, que ele nos deixou... mas agora, com a comissão da verdade, quem sabe essas nuvens vão embora e o sol, o voto é brilhar. Obrigada.